Música Oi, eu sou o Prusci, eu sou o Beleza, vamos aqui no jogo Elderring em mais um vídeo. Vamos fazer a catacumba Toque da Morte 100%. Ela está nesta localização do mapa. Para você ter sucesso nesta catacumba, é necessário você levar aí uma tocha ou então alguma magia de fogo, porque tem alguns inimigos que se ressuscitam. Beleza? Então é isso aí, segue o vídeo, não esqueça de deixar o like e seguir o canal. Bora lá! Vamos 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 lá. 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 Vamos lá.